Que bom que chegou, doutor. O menino não reage com nada. O peito. Descobre o peito. Entrou, entrou. Eu o vi muito, muito mal. Quer mais um pouco, doutor Ernesto? Por favor, Benita. Está muito bom. Benita, e por que a Maria da Luz não te ajuda? Porque ainda não voltou da cidade. Já cheguei. Eu já cheguei. Oi? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Já estava preocupada, garota. É que... O quê? O que é? O que foi, criatura? O que foi? Por que está com essa cara assustada? É que eu cruzei com o seu doutor Felipe. E ele iria que nem desesperado para o centro de saúde. E? Me disse que ia atender a uma... A uma... A uma o quê? A uma emergência? Isso mesmo. E é alguém que a gente conhece. Fala por Deus, menina. De quem está falando, Maria da Luz? Quem? Do Jesus. Jesus? O menino está muito mal. Quebrou a cabeça. Que barbaridade. Eu vou até lá. Eu vou com você. Não, não, não. Eu levo vocês. Eu levo vocês. Esperem ali, gente. Valentina! Oi. Me avisa como está esse menino. O doutor está demorando para sair e nós todos aqui morrendo de tanto desespero, meu Deus. João. João. Tem que avisar a dona Leonor porque... Ela não sabe que estamos aqui e vai se irritar muito se não nos achar. E também nós pegamos a caminhonete sem pedir a ela, João. Não, não, não esquenta, T.T. É claro que ela vai entender. E se não entender, tanto faz. Só o que interessa agora é a vida de Jesus. Onde será que se meteram esses miseráveis? Boa noite. Por aqui. Vamos. Vamos. Viemos assim que soubemos. Vamos. Como está o Jesus? Ah, meu Deus. Adorava a Valentina. Tudo vai acabar bem, Tereza. Você vai ver. Mas... É que... O meu menino está muito mal. Calma, Tereza. Calma. Tem que ter fé. Não se preocupe. A Valentina tem razão. Tudo vai acabar bem. Sabino, o que aconteceu? A Tereza perro foi assustador. Eu me encontrei o pobre muchacho tirado no suelo. Sangrando de la boca como muerto. Deus meu. Deus meu. E o que o médico disse? Não muito. Ele só disse que é muito importante que o menino acorde. Não. Fique tranquila, Tereza. Fique tranquila. Vem cá. Vem comigo. Senta aqui um pouquinho. Calma. Eu sinto muito, João. Muito. Calma. Boa noite. E como ele está, Felipe? Por favor. Me dê notícia do meu menino. Eu vou falar com absoluta franqueza, já que essa é a minha obrigação. Tá. Mas vocês têm que estar preparados para o que venha a acontecer. A coisa é grave assim, seu doutor? O estado dele é muito delicado. Felizmente, até o momento não tem sinal de lesões internas. Bendito seja Deus. E, no entanto, ele sofreu uma concussão cerebral e acabou entrando em estado de coma. E quanto tempo ele vai demorar para ficar bom? Não tenho como responder. Tem pacientes que recuperam a consciência em poucas horas. Outros demoram semanas e até meses. Alguns, para o nosso azar, nunca acordam. Não. Se acalme. Se acalme. Meu filho, não. Fique tranquila. Não. Acalme-se. Não. É melhor vocês irem para casa e descansar. Não. Não, não quero me separar do meu filho. Minha senhora. Não sabemos o quanto tempo ele vai ficar assim e vocês parecem cansados. Não, não faz mal. Vamos ficar aqui, doutor. É. Pensem também na... na filha de vocês. Não podem ficar com ela aqui o tempo todo. Valentina, e se eu levar a Terezinha para a fazenda? Eu posso cuidar dela o tempo que for necessário. Obrigada, Gabi. Mas não vai dar muito trabalho. Ai, claro que não, Tereza. Por favor, vem comigo, João. Vamos levá-la para o carro do doutor Ernesto. Não, eu mesmo levo, eu levo. Eu mesmo levo. Vamos. Não, eu não quero ir. Vamos comigo. Vem, Tereza, vem. Eu quero ficar. Calma. Por favor, se eu vai com eles. Eu vou ficar aqui um pouco mais. Como quiser, filha. Com licença, Felipe. Vai com Deus. Até logo. Até logo. Deus acompanhe, senhora. Felipe, realmente ele está muito mal? Muito mal. Não sei se vai sair do coma. E você não acha que seria conveniente levá-la ao hospital de Pedrinho? Não, 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 Valentina. Porque, felizmente, os sinais vitais dele estão estáveis. Mas tudo que me resta fazer aqui é esperar uma reação. Claro que aqui contamos com recursos limitados. Felipe, você acha que pode se encarregar de fazer tudo o que for necessário para que esse menino tenha o melhor atendimento possível? Claro, claro. Eu arco com todos os gastos. Você pode cuidar disso? Claro, com certeza, Valentina. E também vou chamar um neurologista amigo meu para ouvirmos uma segunda opinião. Assim todos ficaremos tranquilos. Faça tudo o que você achar necessário, por favor. O Jesus tem que ficar bom. Tá, fique tranquilo. Sabino? O José Miguel já está sabendo do acidente do Jesus? Não, ainda não. Ele está na capital. É importante que ele venha saber. Você pode avisá-lo? Posso? Acho que sim. Perfeito. Mas eu não sei como localizá-lo. Está no hotel Vice-Rei. Aqui, me deixa o número. O José Miguel. O José Miguel. É a... O José Miguel. O José Miguel. E daí? Nada Não evoluiu, está tudo igual Meu filho O que você perdeu aqui, Sabino? Só vim trazer a caminhonete do José Miguel E lhe dar um recado da Tereza e do João Mas olha só como você terminou Pombo, correio dos meus empregados E onde estão os dois? No centro de saúde O filho se acidentou e o pobrezinho está muito mal Jesus está entre a vida e a morte E a senhora só diz Ah, é tudo o que tem para dizer Não Diz a Tereza e ao João que eu lamento muito pelo menino Mas que se não voltarem para trabalhar Vão perder o emprego O que? Tereza e ao João